Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, o vídeo que eu trago agora é para compartilhar um pouco das minhas impressões do que eu sinto sobre esta família da Avon, a família Surreal. São quatro menininhos bonitinhos, gorduchinhos, todos coloridos, cores muito lindas e vamos lá conversar um pouquinho a respeito deles? Então vamos lá. Vamos começar com o Surreal Garlin. Perfume bem herbal, notas verdes, verdes, mato mesmo. Ele é totalmente notas verdes, com patchouli, com patchouli terroso. Ele tem um floral branco, mas que quase não aparece, não quase não sinto o floral dele. É totalmente na minha pele verde. Esse perfume é considerado mesmo um floral verde, a classificação dele, e ele foi lançado em 2007. Ele foi criado por Corine Cachen. As notas de topo dele são frésia, limão taiti, folhas verdes e ervilha. E as notas de coração são jasmin, senhora da flor noturna ou dama da noite, gardênia, jacinto e vitória regia. A floralidade dele, eu praticamente, como eu já disse, eu não sinto. Eu sinto o verde. É esse verde da saída que eu sinto e em seguida dá simplesmente uma leve, fica assim um pouquinho aquático. Ele fica assim, tipo um verde assim, mais suave, usado, com notas aquáticas. Mas depois ele já vem com o patchouli, que é o patchouli terroso. Esse patchouli aqui, ele cheira a terra molhada, a madeira mesmo. Ele é bem terroso. Tem o vetiver e tem o almisca. O almisca, ele dá assim, tipo uma acalmada na fragrância. Ele dá uma suavizada na fragrância. Mas o que predomina mesmo são as notas verdes e o cheiro de mato e terra molhada. Na minha pele é isso, o perfume. E é um daqueles, né, ou ame ou odeie. Eu amo. Eu gosto muito dele pra usar em tempos frios. Gosto bastante. Criação de 2007. Em seguida, dos que eu tenho aqui, surgiu o Surreal Ocean. O Surreal Ocean, ele é um perfume já frutado. Ele tem florais brancos. Ele é mais adocicado. Ele tem a cremosidade do âmbar e tem uma base amadeirada. Ele é um perfume bem suave, bem fresco, cream, bem gostosinho. Ele remete, assim, a fim de tarde. Ele remete a brisa de... As brisas de fim de tarde. Ele remete ao mar. Ele é totalmente fresco. Muito verão. Bem gostosinho pra essa época de verão, tempo quente do nosso país. E ele foi lançado em 2014. Quem assina essa fragrância é a Honorine Branc. Admiro demais essa perfumista. Gosto demais das criações dela. Ela também criou o Flor de Jade. Ela é responsável também pela criação do Luminata Magnifique. As notas de topo são Recife de Coral e Tangerina. Ele abre, assim, bem fresco mesmo, com cheiro, assim, de coisas marinhas. E ele tem, na coração, gardênia e maçã vermelha. E, de fundo, cedro e âmbar. Uma floralidade, assim, ele já aparece, assim, bem fresco, bem gostoso. A saída dele é bem gostosa. Aí, depois, vem o docinho da maçã, da tangerina. E, por último, ali, tem a floralidade ali da gardênia e a cremosidade do âmbar. E a força, a opulência ali do cedro. Muito boa essa fragrância, bem gostosinha. É bem construída, ideal para tempos quentes. Gosto bastante também dela. E esse aqui, o Surreal Sky. Ele já é um perfume que ele é considerado mais pra noite. Mas, dá pra ser usado a qualquer momento, a qualquer horário, qualquer de dia também. Para o trabalho, pra tudo. Ele é um perfume de considerado, assim, meio que amadeirado. Tem gente que sente muita madeira nele, mas não sinto. Ele é floral feminino. Ele foi lançado em 2016. É novinho ainda. Ele, de saída, ele tem frutas vermelhas. Ele tem... É... Tem morango, tem framboesa. Ele tem... Frutas silvestres. É bem delicinha a saída dele. E, de coração, ele tem... A dama da noite. E, de fundo, notas amadeiradas. Essas notas amadeiradas, quando fala, já é um combo, né? Ele é um combo de... Tipo, um acorde amadeirado. Que já vem com sândalo, vem com um pouco de âmbar. Vem com um pouquinho, às vezes, de cédula. Às vezes, traz também um pouco de patchouli. Uma fragrância muito gostosa. Dos três, ele é considerado, por muita gente, o melhor. É a preferência nacional deles, entre... Na família, é considerada preferência nacional. E ele, realmente, ele é muito bom. Ele é bem construído. É um perfume que vale a pena. Vale muito a pena essa fragrância aqui. Ele é bem gostosinho. Dá pra todos os momentos. É um perfume pra todas as ocasiões. E, por último, aqui, tem o lançamento, né? Que foi um lançamento aí do final do ano passado. Esse aqui, já ele é mais frutadinho, né? Ele é um... Ele tem flores brancas. Ele é aromático. Ele é balsâmico. Ele foi feito agora, lançado no final de 2018. Ele também tem frutas vermelhas na saída. Sente-se bem, também, aqui, o morango e a framboesa. Ele tem... De coração, ele tem jasmin, frese e peônia. Um floral branco super aberto, radiante. É um... Um perfume, assim, que emana energia. Ele é jovem. Ele é vibrante. É um perfume muito alegre. O que define essa fragrância é alegria. É um perfume alegre. E ele traz de fundo a fava tonka. É uma fragrância floral, frutal, floral branco, adocicado. Ele traz um docinho suave, um docinho comedido, um docinho bem gostoso, que acompanha toda a evolução dessa fragrância. É uma fragrancinha gostosa de sentir. É uma fragrância que traz alegria, que faz a gente se sentir bem. Muito gostosinha. Muito gostosinha. Bem adequada também para a primavera e verão. Muito boa essa fragrância. Todos os quatro têm uma peculiaridade entre eles. Inverno, né? Considero esse daqui mais para o inverno. Verão. Cheirinho de primavera. Alegria das flores e das frutas. E... Noturna. Só que eu também uso durante o dia sem problema nenhum. Uma bela família. No design e na qualidade das fragrâncias. Essa é a Família Surreal da Avon. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau.